Estamos de volta e vamos começar a cantoria por aqui? Roda a vinheta que é hora do quadro. O microfone é seu? Palmas! Nossa primeira atração é o Ministério Conexão ID, que além de música tem um trabalho muito bacana. Bem-vindos, né? Quem é o porta-voz aí do Ministério? Todo mundo um pouquinho. Todo mundo um pouco, né? Exatamente. A gente trabalha no sertão nordestino já há 10 anos. No sertão. Exatamente. Somos daqui de João Pessoa, mas temos um ministério que atua como ONG, perfurando poços no sertão nordestino para combater os efeitos da seca, né? Entendi. Então, além de Ministério de Música, vocês têm, desempenham um trabalho missionário mesmo. Exato. Toda a renda dos nossos CDs, álbuns e singles, né? Inclusive, o nosso último CD físico está aqui. Ai, quero ver! É uma coletânea dos nossos últimos três álbuns. Esse é seu. Oba! Tem aqui também um artesanato lá do sertão da Paraíba. Ah, que legal! Olha só! E eu trouxe para a Eugênia também, que estava aí fazendo essas delícias, né? Sim! Na casa do telespectador. E tem o CD para ela também. E esse chapéuzinho de couro de bode. Que legal! Bem representativo, né? Exato! E esse CD aqui é todo de músicas autorais? Sim! Músicas, canções de vocês? Como é que é? Todas essas canções nasceram, são frutos do nosso trabalho missionário e essas experiências renderam algumas canções. Entendi! A gente não conhece, né? Eu, pelo menos, não conheço. Vou conhecer agora. Estou muito animada para conhecer o trabalho de vocês. Qual é a primeira música que a gente vai conhecer? Vamos cantar do clipe que a gente lançou recentemente, é Celso Pai. Por favor! Ok. Simbora! E aí, pessoal? Todo mundo se refere, recuperando o resfriado, mas vamos lá. Que bacana! Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso Mulher Demais, viu? Já tinham cantado em programa, assim, de TV? Já, a gente já veio aqui, já, com a Eugênia, assim. Ah, que legal! Já estivemos aqui algumas vezes. Já esteve no Correio Debate também. Inclusive, eu acho que você apresentava em outra emissora também. No Correio da Tarde, né? Isso, exato. Que legal, que legal, que bacana. São muito bem-vindos aqui, né? Obrigada. Cantar de manhã cedinho, hein? E recuperando de um resfriado todo mundo aqui. Ah, eu canto também, sei que é a gente, mas vocês arrasam muito. Eu não faço... Não me atrevo, não, viu? Quem tá aqui com a gente, né? No quadro, o microfone é seu. É o Ministério Conexão ID, que tá aqui com a gente, né? Que além de música, tem um trabalho missionário muito bonito, muito bacana. Frequenta aqui o Sertão do Estado. A gente falou de patos agora, né? Como é que é esse vínculo de vocês com esse povo de lá, né? Com música, com essas ações, o que é que vocês fazem? Nós fomos um pouco de choque porque a nossa área de trabalho é as regiões carentes e isoladas do Sertão. Então, levando roupas, alimentos, como eu falei, perfuração de poços, né? E todos os recursos vêm justamente desse trabalho musical que veio depois. Então, a gente não é uma banda que faz missões. A gente era um Ministério de Missões que veio a banda depois. Poxa, que legal. São 20 anos. Foi o sentido oposto, né? Isso, exato. Mas que bom. Vamos de música? Vamos lá. Qual é a música que vocês vão cantar agora? Canção ao Salvador. Canção ao Salvador, que é uma música autoral também? Todas são autorais e essa canção ao Salvador, ela é... Na verdade, a compositora é Maria, porque é o Cântico de Maria e a gente canta a canção dela. Poxa, que legal. Magnífica isso, então. Isso, exato. Vamos embora. Ministério, né? Parabéns pelo trabalho, pelo serviço, né? Nem trabalho é serviço, é se dispor ao outro, né? Parabéns que seja uma caminhada muito longa pra vocês. Amém. Deus abençoe vocês também aqui no programa, toda a produção. Deus abençoe a todos. Parabéns, parabéns a todo mundo, viu? Vocês são ótimos. Vamos de música, então? Vamos lá. Quais são as que... A música que vocês escolhem pra encerrar agora? Vamos encerrar, então, com bastante alegria aquela canção que eu esqueci o nome. Me alegrarei no Senhor. Alegrarei no Senhor. Tia, eu tô passada. Bom dia. Bom dia. Maria Luíza Bizay. Exato. É? Pra quem não sabe, Maria Luíza tá ingressando, né? Estreando a carreira dela musical aqui. Aqui no programa. Gente, aí como é que vem, assim, essa experiência toda, essa segurança toda? Se você tá estreando agora, quantos anos você tem? No programa, mas assim, você é muito segura, né? Eu acho que isso é mais uma força de fé, porque sim, já deu, já deu certo. O pessoal lá em cima tá encantado com a tua voz, o pessoal fica dizendo, já deu certo sim aqui. Esse vozeirão, assim, é natural? Você teve aula? Mas eu estava lá e eu nem sabia. Perfeito. É dom, recebe o presente, né não? Muito obrigada. Você vai cantar agora uma música que vai ser a tua música de trabalho? Exato. Com o Tatinho, nome? Exato. Exato, né minha gente? Vamos embora. Bizai aqui no Mulher Demais. Esse aqui é a Bizai que tá aqui com a gente. Eu te agradeço. Trouxe uma galerona, né? Além de deixar aí o time todo acompanhando pela TV, trouxe uma galera aqui. Bem-vindos também, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, de verdade mesmo. Muito obrigada. Que legal, é muito bom ter você aqui. Pra gente anunciar esse show aqui, espero que sim. É bem. Já com o Fernandinha que tá perto de voltar já. Beleza? Vamos de música então? Vamos. Pra você que tá em casa, ó, meu beijo, viu? Bom fim de semana, juízo e até segunda-feira. Bizai.